Música Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, Povo Brasileiro Assumo neste momento a mais alta incumbência que já me foi confiada A de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional Missão que assumo com humildade, senso de responsabilidade e integral comprometimento Com os valores democráticos da nossa República e da nossa Constituição Federal Sempre em obediência ao regimento interno A partir desse momento, como bem destacou o presidente Davi Alcolumbre Não existem mais candidaturas, não existem mais divisões Aliás, abro um parêntese para um cumprimento efusivo A senadora Simone Tebbit Cuja divergência Cujas propostas, cuja história Nos permitiram estabelecer um diálogo para o proveito do Brasil e do Senado Federal Muito obrigado, senadora Simone Tebbit Sobretudo por sua elegância, por sua altivez, por sua qualidade como parlamentar Que orgulha o seu Estado e orgulha o Brasil Portanto, o Senado volta a se unir no afã De desempenhar fielmente o mandato conferido a todos nós Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento Criar uma sociedade justa e livre Desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas Atuar com vistas no trinômio Saúde pública Desenvolvimento social Crescimento econômico Com o objetivo de preservar vidas humanas Socorrer os mais vulneráveis E gerar emprego e renda aos brasileiros Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia Que já vitimou mais de 225 mil irmãos brasileiros Inclusive nosso querido e saudoso colega Senador Haroldo de Oliveira Minhas sinceras homenagens a todas essas vítimas da Covid e de seus familiares E um agradecimento penhorado a todos os profissionais da saúde E do nosso sistema único de saúde Submeter ao crivo do Parlamento As reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país Adianto que por mais que me empenhe pessoalmente Os objetivos a que me comprometi Só serão alcançados Se puder contar com o apoio de vossas excelências Meus colegas Que fazem o Senado da República E que me colocaram nesta cadeira Sei que a missão é árdua E sei que muito se espera de nós Para realizar essa missão Buscarei guiar-me sempre pelos valores que jurei defender A República A República A Federação E o Estado Democrático de Direito As liberdades A democracia As estabilidades social, política e econômica do país Bem como a segurança jurídica A ética e a moralidade pública Com respeito às leis e à Constituição Federal A independência do Senado Federal Premissa fundamental para a tomada de decisões políticas livres e autônomas Que sejam de interesse da nação e dos brasileiros As prerrogativas das senadoras e dos senadores Legítimos representantes eleitos de seus Estados e do Distrito Federal Para o livre e eficiente exercício de seus mandatos Bem como dos deputados federais No exercício das competências do Congresso Nacional A união das instituições em torno do bem geral E a pacificação da sociedade brasileira Sob o manto do diálogo e da busca do consenso Tendo como paradigma a independência harmônica entre os poderes Esse método de absoluto respeito à democracia E que nos fará buscar juntos Os resultados práticos e efetivos para o Brasil Como queria o presidente Juscelino Kubitschek Com a sua mineiridade bem própria Brasília deve ser a demonstração da vitalidade política da nossa nação Precisamos trabalhar aqui no Senado Para fomentar a elaboração de soluções modernizadoras Da indústria, do agronegócio e do nosso setor de serviços Para tanto, procuremos viabilizar aquilo de que mais nos ressentimos já há algum tempo Uma infraestrutura nacional abrangente e adequada Temos que pensar nos mais diferentes nichos de atividades De forma inclusiva para todos os trabalhadores brasileiros É função do Senado olhar para o cenário nacional E oferecer propostas para a geração de empregos Para viabilizar o empreendedorismo Para a preservação sustentável do meio ambiente Temos que olhar para as reais necessidades da população brasileira Cabe aqui, mais uma vez, mencionar a profundidade e atualidade Da lição do presidente Juscelino Kubitschek É inútil fechar os olhos à realidade Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras E nos imporá sua presença Aqui, temos ainda diversos outros projetos relevantes Inclusive os que tratam da defesa das mulheres Da proteção dos mais pobres O de ampliar e democratizar ainda mais o acesso à justiça Um direito fundamental para a cidadania Nós vimos durante a pandemia a importância significativa Dos nossos profissionais da saúde Do sistema único de saúde que deve ser aplaudido no Brasil Mas vimos também a importância do judiciário Para que o país pudesse seguir funcionando A justiça presta um serviço público essencial para a democracia Ao qual todas e todos devem ter acesso com respostas céleres Temos também que seguir avançando na pauta da segurança pública Com as proposições que dão mais capacidade ao Estado Para enfrentar a criminalidade Notadamente a criminalidade organizada e a criminalidade violenta Da mesma forma, temos que prosseguir na agenda legislativa Do enfrentamento aos crimes contra a administração pública Em especial, o combate à corrupção Em todas essas searas, o Senado deve manter o seu protagonismo Vê-se nitidamente que o trabalho do Senado é amplo E de horizontes ilimitados Eu gostaria de dirigir algumas palavras ao povo do meu Estado de Minas Gerais Na qualidade de primeiro mineiro presidente do Senado Desde a redemocratização Não descuido do zelo de reconhecer sempre com orgulho Meus caros senadores Assir Gurgas, Marcos Rogério e Confúcio Moura Com sempre com orgulho a minha origem de nascimento Porto Velho, Rondônia, as margens do Rio Madeira em 1976 Também não descuido do zelo de reconhecer a minha amada cidade atual Belo Horizonte, que me acolheu como um filho há 28 anos atrás Mas foi na minha querida cidade de Passos, no sudoeste de Minas Terra da minha querida e saudosa mãe Onde vivi a infância e início da juventude Que compreendia a plenitude do sentimento de pertencer a um lugar Ao meu povo mineiro, eu prometo seguir desempenhando o mandato parlamentar Sempre atento às necessidades de nossa gente De nossos 853 municípios Eu deverei, no entanto, desdobrar-me para destinar igual atenção Aos 25 Estados e ao Distrito Federal Aos outros 25 Estados, além de Minas Gerais E o Distrito Federal, evidentemente É o que a integridade me impõe como um compromisso público De presidente do Senado Federal E eu o assumo E nesta presidência, garanto aos senhores e senhoras Que trabalharei sempre para que as diversas proposições Sejam amplamente tratadas, discutidas, aprimoradas quando o caso E que, ao final, seja assegurada a vontade da maioria Sem jamais deixar de garantir os direitos de minoria Previstos em nosso regimento interno Nesse sentido, comprometo-me desde logo a pautar O projeto de resolução que cria a liderança da oposição Já existente na Câmara dos Deputados E que equilibra as forças deste plenário Aqui já possuímos as lideranças do governo Da maioria e da minoria Mas o Senado ainda pendia do espaço adequado De articulação para aquelas bancadas Que não se identificam com as políticas do Poder Executivo Não necessariamente deste governo Mas igualmente daqueles que naturalmente O sucederão ao longo da história Assumo ainda o compromisso De levar à deliberação a reforma do Regimento Interno Trabalho de fôlego empreendido pelo competente senador Antônio Anastasia, meu dileto professor e conterrâneo Nela estará formalmente previsto o funcionamento do Colégio de Líderes Com vaga destinada à representação feminina da Casa Que até hoje não havia sido formalizado na nossa normativa Comprometo-me a reunir periodicamente os líderes E com eles construir a pauta Que a despeito de ser prerrogativa da Presidência Só pode evoluir quando fruto de um amplo entendimento entre as bancadas Eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos dois anos Junto aos demais líderes da Casa E a eles quero também agradecer Por toda a compreensão e parceria que recebi ao longo desse tempo Em que atuei por honrosa delegação dos integrantes da minha bancada partidária O Democratas Comprometo-me a ouvir todas as forças políticas Da mesma forma que tentamos pautar nossa atuação Nesses primeiros anos de exercício do mandato de senador da República Igualmente, não posso deixar de registrar um compromisso de diálogo Com as demais instituições que nos ladeiam Na praça concebida por Oscar Niemeyer Ao Poder Executivo Dedicaremos parte significativa de nossos vigores Fiscalizando, deliberando suas proposições Dialogando para construir o futuro da nação Porém dele, exigiremos respeito aos compromissos assumidos E a independência deste Poder Legislativo Ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Cujas cadeiras de cúpula dependem do aval deste Senado Federal Eu prometo a colaboração e o auxílio no tratamento dos temas legislativos Que nos forem submetidos Aperfeiçoando a legislação Para permitir o funcionamento ágil e justo dessas instituições essenciais Deles, cobraremos respeito à autonomia e à independência do Poder Legislativo Sempre com a observância republicana à harmonia exigida por nossa Constituição Perante a Câmara dos Deputados Seja quais forem os deputados escolhidos dentro de algumas horas Para compor a mesa daquela Casa Assumo o compromisso de uma parceria De construção comum de pautas De defesa intransigente das prerrogativas do Parlamento E das decisões soberanas tomadas pelos plenários De ambas as Casas do Congresso Nacional Que são a expressão máxima e autenticamente democrática Do Poder Político da Nação São muitos os compromissos porque são muitas as responsabilidades Foram dias muito intensos os vividos nas últimas semanas Quando ouvi as diferentes bancadas Busquei amalgamar os interesses legítimos de cada uma delas Busquei absorver as demandas que são esperadas da Presidência do Senado da República Quero agradecer sinceramente a cada um dos que me ouviram Me receberam, confiaram a mim essa missão Em especial eu gostaria de assinalar os senadores Antônio Anastasia E Carlos Vianna, meus colegas de bancada de Minas Gerais Singulares homens públicos de nosso Estado Pelo apoio e empenho ao projeto que refletiram Além de uma união entre partidos Uma verdadeira união de Minas Gerais neste propósito E daí outros tantos que se somaram em partidos E uma dezena de partidos que me permitiram Ocupar a cadeira de Presidente do Senado Não posso deixar de agradecer Efusiva e pessoalmente A um amigo Correligionário E conselheiro em todas as horas Difíceis O senador Davi Alcolumbre O senador Alcolumbre Representa fielmente Essa jovem geração de políticos brasileiros Que luta para fazer o Brasil crescer No trilho da democracia E da garantia dos direitos do nosso povo Pois sem isso nada terá valido a pena O senador Davi Alcolumbre Orgulha esse Senado da República E em particular Todos os membros do nosso Partido Democratas Pela sua capacidade de articulação Pela sabedoria ao distinguir Quando falar e quando agir Pela lealdade com os compromissos que assume E por uma característica que lhe é muito peculiar E por mim admirada A humildade Quando disse na tribuna, Presidente Davi Que Vossa Excelência reúne aquilo que eu tenho Como filosofia de vida É verdade Que a humildade sem submissão A coragem sem arrogância E a honestidade sem limites Inclusive no trato com todos os seus pares A Vossa Excelência A Vossa Excelência Senador Davi Meu reconhecimento por sua atuação Pela gestão que empreendeu à frente do Senado Federal E o meu agradecimento O agradecimento da gratidão com G maiúsculo Pela honra de sucedê-lo Em tão nobre missão Perante Vossa Excelência Senadoras e Senadores Perante o povo brasileiro Assumo o compromisso irrevogável De dedicar todas as minhas energias Inclusive aquelas que ainda buscarei reunir Para honrar a confiança em mim Depositada pelo Senado Federal E pelo povo do meu Estado de Minas Gerais A quem prometo não desapontar Trabalharemos muito Aviso desde logo a Vossas Excelências Que trabalharemos muito Porque o Brasil tem pressa Muitas decisões importantes se avizinham A votação de reformas que dividem opiniões Como a reforma tributária E a reforma administrativa Deverão ser enfrentadas com urgência Mas sem atropelo O ritmo dessas e de outras reformas importantes Será sempre definido em conjunto com os líderes E com o plenário desta Casa Gostaria de dedicar à minha família Um pedido antecipado de perdão Em razão dos muitos dias em que serei privado Do convívio familiar Certamente receberei o apoio necessário E a compreensão de que algo muito importante para o Brasil Está sendo realizado Por fim, rogo a proteção de Deus Para as decisões que tomaremos neste plenário Que em sua infinita sabedoria e misericórdia Oriente-nos para que possamos com justiça Ajudar o construir o futuro desta nação Encerro por aqui Pois muito temos por fazer Amanhã elegeremos os demais cargos da mesa diretora Conforme prevê o nosso regimento interno Quarta-feira abriremos o ano legislativo E na quinta-feira já nos reuniremos Para deliberar sobre duas importantes medidas provisórias Que pendem de apreciação do Senado da República Não faltarão temas para se deliberar Assim como não faltará disposição dessa presidência Para fazer face a todos esses compromissos assumidos Que em suma são um só compromisso O de trabalhar incansavelmente pelo Brasil Muito obrigado